Oi gente, aqui pra falar pra vocês sobre as novidades da repara o dia de hoje. Primeiramente meu look de hoje, né gente? Estou aqui de rosa ainda, né gente? Nessa vibe da Barbie, né gente? Hoje é Barbie patricinha, né gente? Aquele rosa mais clarinho, né? Mais rosa bebê. Vou usar tudo quanto é tipo de peça rosa que eu tiver até acabar, né gente? Daí com certeza vai acabar a onda da Barbie também, né? Mas vamos aproveitar o momento, né gente? Esse vestido eu comprei na PagMenos, né? Nem era moda, né gente? De rosa ainda. Eu já comprei ele faz muito tempo, né? Estou aqui com essa sandália que ganha do vizinho meu. Esmalte, né gente? É do Impala esse daqui, do Stranger Tanks, né gente? Esse daqui é White Tiggers, né? White Tiggers. Do Stranger Tanks, né gente? Que é o time de basquete na quarta temporada, né? Esse laranja aqui. Hoje eu tiro ele, né gente? Estou com o vermelho do brilho ativo nos pés, né? Esse do brilho ativo nos pés é desejo. Ambos eu comprei na RM Cosméticos. Então, né gente? Estou aqui com o meu cabelo natural, né gente? Deixei ele natural assim. Hoje sem arquinho nenhum também. Porque, né gente? Ontem esse estilo de Stranger Tanks, anos 80, não tinha muito, né gente? Não tinha chapinha, não tinha muita maquiagem, não tinha muito acessório. E eu estou copiando até o cabelo da Nancy Wheeler ou da Onze também, da Eleven, né? Que ela está com uma franjinha assim, só que é um pouco mais curto e o cabelo grande, né? Então, eu estou mais para a Nancy Wheeler, né gente? Então, né gente? Estou aqui, né? Protetor solar. Esse rosa é um rosa clarinho que combina com o vestido. Estou com esse brinco aqui que ganha minha irmã preta, de futura cor. Estou com essas pulseiras, uma eu fiz e a outra eu ganhei da minha irmã Pri. Esse anel preto aqui, eu ganhei da minha amiga Thaís Bassetto. Então, né gente? Para falar para vocês, né gente? Sobre as novidades da Reparudinho de hoje, né gente? Primeiramente, uma reflexão para o dia de hoje. A gente tem que fazer o que a gente gosta, né gente? Porque é para isso que serve a vida, né? A gente tem que aproveitar momentos. Hoje, dia 26, é de 26 de julho de 2023, quarta-feira já, né gente? Hoje eu já coloquei reciclagem logo cedo, né? Hoje o dia está gostoso, até está fresquinho. Estou gravando aqui na frente porque Stranger Things, quando eu assisto, olha que céu lindo. Quando eu assisto Stranger Things, eu tenho que fazer aqui na frente. Só ontem foi 11 músicas, né gente? Ontem, infelizmente, a gente dormiu na sala e daí fui terminar Stranger Things às 3 horas da madrugada. Gente do céu! E baixei as músicas e tudo mais, ainda tenho que colocar capinha, né? Foram 11 faixas só ontem. Amo Stranger Things, né gente? Eu sempre falo isso para vocês, assim... Nossa! Ai! É demais! Eu amo esses personagens. Então, né gente? Falar para vocês... Também estou muito contente porque ontem eu atingi minha meta, né gente? O canal do YouTube, meu Renato Luziarduíno, chegou a 3 mil inscritos. E hoje, agora é cedo, eu vi que o meu canal já está com um milhão de visualizações ao todo, né? Já está crescendo o meu canal, né gente? Estou muito contente com isso. Depois eu faço um vídeo de agradecimento para vocês. Mas o que mais temos de novidades, né gente? Para o dia de hoje, né? Hoje eu tenho que arrumar o guarda-roupa, tenho que comprar algumas coisas. Hoje eu faço feijão, hoje troco meu esmalte, hoje o que mais temos de novidades, né gente? Estou sempre queixando tomatinho no pé da horta também, né? Que o meu pai plantou. Está dando agora também de boticaba, né gente? Muito bacana. O que mais temos de novidades, né gente? Para o dia de hoje. Hoje eu pretendo comprar um os camóveis, eu acho, para arrumar minhas coisas. O que mais temos de novidades, né gente? Para o dia de hoje. Hoje eu aproveito, dia de ontem, eu vi uma entrevista, né gente? Do Finn, do Noha e da Millie, né? Mike, Will e Onze, né gente? Daí eles fazendo aquele negócio de plaquinha. Quem que faz mais isso? Quem que faz mais aquilo, né? Achei muito fofinho, né? Os três juntos. Então, né gente? O que mais temos de novidades para o dia de hoje? E vi também Taylor Swift e o clipe Min, né? Que tem as atrizes agora do C.U. Nesse clipe de agora dela também. Então, acho que é isso, né gente? As novidades da Reparo o dia de hoje. É isso.